Olá, tudo bem? Olha só o nosso barradinho, o falso barrado de Natal. Olha aí, é o mesmo desse daqui, que eu mostrei, eu dei uma explicação mais ou menos, né, de como que eu fiz esse daqui. Então, a minha sugestão agora é trabalhar ele em tons de Natal, em verde e vermelho, poderiam ser outros tons. Eu escolhi o verde e vermelho, a cor mais viva, aquele lá já ficou assim, uma cor bem delicada, né? Então, eu falei, ah, vamos fazer um mais tradicional aí. Esses aqui são, vou tudo usar moldes e réguas da E-Craft, esse daqui é a régua número 69, né? Por que a régua? Porque régua a gente usa pra riscar primeiro e daí a gente pinta. Tá? O molde é diferente, ó, o material é o mesmo, mas o molde você posiciona pra passar tinta por cima, pra pintar, tá? Essa é a diferença de molde e régua, mas são todos produtos da E-Craft, né? É um plástico durinho, porém maleável e bem resistente. Então, eu falo, isso aqui é material pra uma vida toda, né? E aí, eu gosto muito de usar essa caneta, que apaga com o ferro, que apaga com o calor, pra riscar. Só que a minha também tem uma hora que acaba, né? A minha secou, acabou. E eu não tive tempo de ir comprar outra, então, ai, mas eu não tenho a caneta, como eu faço? Lápis, né? O ideal é um lápis 6B. Ele tem a ponta mais macia do que aqueles tradicionais, né? Escolares tradicionais. Uma coisa muito importante pra pintar, pra pintura em tecido, em geral, eu digo, é fixar o teu pano numa tábua com a cola permanente. Você passa a cola permanente na tabuinha, espera secar uns 20 minutos, até dar aquele ponto de aderência, ó, né? E aí, sim, fixa bem o teu pano, pra ele tá fixo, pra sair uma pintura bacana, né? Então, pra riscar, eu risco as duas partes, tudinho que tem na régua, tá? Pra que que tem esses mais aqui? É pra você posicionar, saber exatamente aonde vai encaixar uma na outra, né? Então, primeira coisa, posiciona lá, eu sempre falo que eu inicio o risco, pelo menos aqui no meio, né? Então, como eu não tenho aquela caneta, eu não quero deixar com o lápis marcado esse mais aqui. Porque aí, depois vai ficar aquele mais ali, e aí, se eu não pintar nada por cima? Olha aqui a dica bacana, eu já havia falado outras vezes. Cola aqui uma fita crepe, tão vendo que tem a fita crepe colada? Vê mais ou menos aonde que vai. Cola a fita crepe, posiciona ali. Marca esse mais aqui. E deixa essa fita crepe lá, até você terminar a tua pintura. A hora que você terminar ela, você tira ela e tá sossegado, né? Aqui eu já adiantei, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Mas, ó, risca tudinho aqui. Vem riscando tudo que tem aqui, ó. Tá? Esse risco aqui também. E agora? Acabou meu pano aqui. O que que eu faço? O que você faz? Você apenas arrasta. Olha só, essa curva é menor, essa é maior. Ó, então, venha com a curva menor aqui, fazendo a continuação e risca tudo normalmente. Deixa eu... É, já terminei de riscar. Risca tudo normalmente aqui, tá? Riscou tudo dessa parte aqui, você risca a outra. A outra, você posiciona esses mais aqui, tá? Esse daqui é uma sugestão também. Eu posso logo riscar tudo, ou então, como aqui eu escolhi um fundo escuro, que é o vermelho, se de repente eu tenho receio de que esses riscos não vão aparecer depois, o que que eu faço? Eu risquei apenas esses aqui debaixo, tá? Olha aqui. Tão vendo? Esses riscadinhos. Por quê? Aí eu sei até onde vem a tinta vermelha e até onde vem a tinta verde. Aí eu pinto essas partes primeiro e depois eu volto com esse daqui e faço esses riscos aqui. Tá? Eu posso fazer isso tudo de uma vez ou posso fazer dessa forma que eu tô mostrando aqui. Daí não some o teu risco, caso esse fundo aqui seja escuro, tá? Se for um tom claro, igual esse daqui, por exemplo, que era um verdinho claro que eu usei, não teve problema nenhum, eu fiz todo o risco de uma vez. Tá bom? Então, são assim, diquinhas bem básicas, mas que ajudam no nosso dia a dia, né? Essa parte aqui, então, preenche até ali, ó. Por isso que eu falo que o importante é marcar essa parte ali. Com o verde, aqui eu usei o verde abacate, tá? Que pincel eu uso? Usa daquele do cabinho amarelo, lixado, cortado. E aí, olha aqui, aqui é uma área menor. Então, se você não tem prática, pega um pincelzinho menor. Esse daqui deve ser o 10, 12. Mas pode pegar um menor, pra quê? Pra entrar nesses cantinhos. Então, eu faço assim, ó. Eu vou entrando, contornando aqui. Vou fazendo uma parte só pra mostrar, né? Ó, contorna aqui tudinho. Depois, nessa parte aqui, eu posso pegar um pituar, um maior, ou mesmo do cabinho amarelo, pegar um maior. Pra quê? Pra render mais a pintura. Né? Se a sua tinta estiver muito brossa, você pode diluir ela com diluente, né? Olha aqui, fiz o contorninho, ó. O que que eu venho? Eu venho com o pituar, um pincel maior. E preencho. Isso daqui, ó. Ele rende mais. Mas nada impede de você continuar com o teu pequenininho. Né? Com esse menor. E prestem atenção pra deixar bem preenchido, essa parte. Tá? Ó, preenche bem. Então, isso aqui, eu faço em toda a parte de baixo. Tá? Depois eu termino de preencher aqui. Senão, o vídeo fica muito comprido. Nessa beiradinha aqui, eu escureci com o verde pinheiro. Ó, vem ali com o verde pinheiro. Dá uma... Faz uma sombra. Eu faço a mesma coisa. Eu dou uma contornada com esse daqui, no cabinho amarelo. Mas não pode ficar sem tinta parada. Ó. Pega o cantinho do pincel. Contorna. E aí, eu faço a mesma coisa. Eu vou lá com o meu pituar. Ou mesmo... Esse aqui também dá, mas o pituar é legal, ó. E daí, o vinho mesclandinho. Pra uma tinta entrar na outra. Tá vendo? Legal, né? Essas entradinhas aqui, assim, ó. Né? Eu dei uma clareada na parte de baixo. Vim com o branco. O pincel sujinho mesmo, com o verde. Ó. E aí, eu dei uma esfumaçada aqui, ó. Vai mesclando. Pra quê? Só pra dar uma clareada. Tá? Então, faço isso até lá no final. Tá bom? E aí, vem a parte de cima. Parte de cima, eu usei o vermelho. Só lavar bem o meu pincel. Usei o vermelho. Vermelho fogo. Até ver certo. É, vermelho fogo, tá? Preenchi toda essa parte aqui. A mesma coisa. Vem aqui com o pincelzinho. Como as dobras não estão desenhadas ainda. Eu venho direto até lá embaixo. Dá pra ver aí, né? Ó, ali e aqui, as curvinhas, ó. Então, a mesma coisa. Pode vir preenchendo. Olha só, o meu verde aqui embaixo tá molhado. Então, o certo é vocês fazerem o barrado todinho. Daí, a parte verde já tá mais seca. Aí, não arrasta a tinta lá pra cima. Porque daí fica bem preenchidinho e a gente não se preocupa de perder o risco. Nesse caso aqui, de ser uma cor escura, né? Por isso, eu não risco já quando eu uso cores escuras. Tá? Ó. Preenche tudo. Aqui também, já pode vir com o pincelar. Ó. Tá? Deixa bem fechadinha a sua pintura. E aí, deixa secar essa parte. Pra posicionar a régua e poder riscar as dobras ali. No caso, até do vermelho, é, vermelho fogo, ou vivo, ou, né? A gente até iria ver bem as dobrinhas. Mas, caso vocês usem um vermelho ou outra cor mais escura, é, pode ser que depois vocês tenham dificuldade de não encontrar os risquinhos, né? Então, o que que eu fiz? Eu preenchi. Preenchi lá até o final. Tá? Tudinho. Aqui eu tenho uma parte já que tá seca. Dá pra ver aqui, né? Então, essa parte já tá seca. Que eu preenchi toda de vermelho. Aí, você posiciona aqui de volta. Então, tem a curvinha aqui. Só posicionar a continuação aqui, ó. E aí, risca essas partes ali, ó. Deixa eu ver onde é que eu parei aí. Acho que eu até já risquei tudo. É. Tão vendo aqui, ó? Risca toda parte aqui. Tão vendo? Dá pra ver agora, né? Então, como agora tá seco, não tem problema. Aí, sim, eu venho fazendo as divisões aqui. Como esse daqui tem muito risquinho, já teve gente que falou, nossa, mas eu acho que é difícil. Não. Olha, presta atenção. Ele não tem umas pregas maiores. As pregas, no caso, o resto são só essas entradinhas, né? Então, eu venho nessas preguinhas aqui maiores, ó. Venho com o púrpura. Aqui eu tô com o púrpura. E vem esfumaçando. Ó, o lado de cá eu não tinha feito. Ó, aqui a prega. Então, o lado de fora vem o púrpura. Aqui a mesma coisa. Tá? Olha aí, as pregas já estão surgindo, né? E no lado contrário, aqui veio o púrpura. Então, aqui do lado contrário vem o branco. Vem com um pouquinho de branco. Ó. E vem esfumaçando. Mesma coisa aqui. Não coloquem o branco por cima do púrpura. Ele vem do ladinho. Tá? E vem esfumaçando. Aqui a mesma coisa. Então, olha. Pra gente não se perder, a gente faz assim. Mas, isso daqui tá tão bem desenhadinho, que não tem como se perder, ó. Aí faz as curvinhas. Dá uma puxadinha aqui pra cima. Tá? Essa parte aqui debaixo. Aí sim a gente vem desenhando o babadinho aí, né? O falso barrado. Olha aí. Tá? Aí sim sobraram essas preguinhas aqui. Tá vendo como é fácil? Mesma cor. Ô, meu pincel. Vamos lá, lavar ele. Púrpura. Púrpura de um lado, branquinho do outro. Tá bom? Aqui, ó. Olha aí como já estão saindo, né? Tá bom? Depois que isso daqui tiver tudo feito, fiz essas curvinhas aqui, hein? Fiz também. Ali eu coloquei um brilho. Vamos terminar aqui primeiro. Olha aí. Eu não terminei de riscar a partezinha de cima. Vamos lá? A parte menor aqui. 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 Opa, peraí, né? A continuação aqui, ó. Então, eu risquei só a parte de... Essa aqui que eu vou usar. Aqui. E ali, ó. Faltou uma curva. Tão vendo? Essa dali eu fiz com o metálico dourado. Aqui. Tá? Preenchi. Peguei um pincel menor, viu? Então, uma área menor, a gente usa um pincel menor. Preenche primeiro com o metálico dourado. Esse daqui eu usei um pouquinho da telha, a cor telha da... Mas esse aqui é da True Colors. Mas pode ser ciena natural. Só em alguns pontos, ó. Tá? E aí, pouquinho de cerâmica. O cerâmica tem que cuidar, porque o cerâmica é uma cor muito escura. Então, tem que ser bem pouquinho. Coloca ali. Limpa lá no paninho. E aí, dá uma esfumaçadinha. E aí, sim, vem com o branco. Dando uma luz só em algumas partezinhas, ó. Tá? Vamos ajeitar que ficou um pouquinho. Faltou um pouco de tinta aqui, ó. Aqui na barrinha, ó. Então, ele... É mais grosso, né? E eu gosto de observar o ladinho aqui, ó. Pra não ficar... Tão vendo? No ladinho aqui da barrinha. Eu gosto sempre de observar se a tinta pegou ali. Se não ficou falinha. Né? Então, essa parte feita. Eu venho com o... Eu, no caso, é a opção, né? Passei na parte vermelha, o... Esse daqui, ó. Cristal glitter. Com o pincel mesmo. A minha tava muito grossa. Eu diluí ela um pouquinho com o diluente. Tá? Usei o diluente. Dei uma misturadinha. Vamos ver se não vai... O certo é tá sequinho. Ó. Vem no sentido das pregas, ó. Só um pouquinho. O meu tá arrastando um pouquinho o branco. Porque não tá bem seco. Tá? É uma opção isso daqui. Eu achei que ficou legal com o brilho. Né? Na hora... É. Olha aí. Tá arrastando um pouquinho o... O branco. Essa parte também, ó. Quer ver? É uma dica bem bacana. Às vezes a nossa tinta branca, vocês podem ou diluir ela, ou uma opção é fazer isso daqui. Eu faço isso muito com pintura, por exemplo, de olhinhos também. Coloca lá o diluente. Mas tem que tá seca, tá? A pintura. E passa o diluente. Vamos ver se tá seco. Aqui tá seco. Passa o diluente aqui, ó. Em toda essa beiradinha. Tão vendo? Isso aqui some depois, essa marquinha, tá? E aí vocês veem com o branco. Esse aqui é o pincel 421. E façam aqui essa curvinha. Na verdade, eu ia deixar branco. Depois eu olhei e eu falei, nossa, mas um douradinho vai bem. Então eu passei aqui o branco. Olha aí. Tão vendo as curvinhas? Como ele já escorrega legal, né? Então eu passei o branco e daí eu vim com o dourado ainda. Né? Deixa secar pra passar aquele douradinho. É porque eu, na verdade, eu quis aquela dimensional, ouro. Mas a minha também acabou. É, aqui vai ter que deixar secar, ó. Daí eu passei esse daqui. Tá bom? É, aqui embaixo. Aqui embaixo eu estampei com esse daqui. Né? Esse daqui é o molde. Vamos arrastar as coisinhas pra cá. Olha aí, viu? Já vamos pintar os dedos também. É... O meu ainda tá um pouquinho molhado também. Esse daqui, olha, ele dá certinho. Vamos dizer, uma parte. Aí a gente já pode pintar a outra parte. Aqui. Estão vendo? Ó, vim até aqui. Agora já vamos encaixar aqui e fazer a outra parte. Opa! Vamos ver a continuação minha aqui, ó. Aqui. E aí, eu usei o... Aqui ele tá molhado. Eu vou mostrar o cantinho aqui, ó. Só um pedacinho. Porque ali tá manchando. Né? Eu passei a dimensional aqui. Por isso que tá... Tá desse jeito. Eu usei o verde pinheiro, tá? E passei por cima de tudo. Pode ser esse pincel, pode ser um pituá. Vou fazer aqui uma partezinha. Ó. Eu passei por cima de tudo. O verde pinheiro. E aí eu vim com um pouquinho de verde pântano. Eu não quero encostar o molde ali. Senão ele vai manchar. Porque tá feito. Ó. Um pouquinho de pântano. Mais nas folhinhas, né? Tá vendo? O ideal é deixar secar essas partes. E daí eu usei a... Essa daqui é a dimensional vermelha. A gente tem também da... Né? Essa daqui é da Glitter. Mas tem da Acrylex também. E ó. As bolinhas ali não tão marcadas. Ó. Faz um pontinho. Pode vir também. Por isso a minha como tá em relevo. Ela não tá bem seca. E eu não quero posicionar bem ali, ó. O molde. E faz... Essas bolinhas aqui, ó. Daí elas já tão marcadas. E eu achei que ficou legal. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado também na pintura desse barradinho. Tão vendo aqui a minha fita crepe, ó. Agora eu posso soltar ela. E não tem marca de lápis nenhuma. Entenderam? Então, é uma sugestão. Eu vou terminando o meu barradinho aqui. Depois eu vou usar esse outro molde. Que eu acho muito bacana. De Natal. Vou escrever. Feliz Natal. Pintar essas bolinhas. De Natal. Vamos ver o que que eu invento. Eu sempre falo. É... Usar a criatividade. É muito bom. Né? Então, qualquer dúvida. Ai, onde que eu compro essas réguas? É... Me adicionem lá no WhatsApp. Me mandem mensagem lá no WhatsApp. Que tá aí na descrição, tá? E aí, eu passo todas as informações. Tá bom? Então, bons trabalhos. Bora pintar. Até mais. Tchau.